Bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é Quando o passageiro pede, posso ir na farmácia? É rapidinho? O que fazer? Bem, eu vou falar o que eu faço, né? Tem uma frase no comércio, né, que é muito usada, que é assim O cliente tem sempre razão E quando o passageiro entra no meu carro, ele vira meu cliente, né? E infelizmente a gente tem essa cultura de O passageiro, o cliente tem sempre razão, né? O passageiro não, o cliente tem sempre razão Aí, o que que eu faço? Eu respiro, quando até der 10 Não, tranquilo, não tem problema não, isso ocorreu ainda agora 10 minutos atrás comigo, né? Mesmo eu não gostando, não querendo, eu faço a vontade do passageiro Por quê? Pra começar, o passageiro tem uma arma ali na mão, que é a avaliação Se tu não fizer essa vontade dele, ele já vai fechar a cara E com certeza ele vai te avaliar mal Muito mal, vai te dar uma estrela, né? E, dependendo do passageiro e do local que você está Vai acontecer dele te dar uma gorjeta Esse passageiro que pediu agora, ele me deu 5 reais Eu estava com a família, bebendo Pô, posso dar uma parada aqui pra comprar um negócio na farmácia aqui rapidinho Eu falei, pô, tranquilão, tipo assim, bolado Aí eu fiquei contando os minutos, ele levou 5 minutos Numa corrida daquela mínima, 6 e pouco, 6 e 60 6 e 20, quer dizer Aí ele puxou e me deu 5 reais no final Quando eu deixei ele Resumindo Foi 5 reais a mais, quase uma corrida, né? Quase uma cracudinha que eu botei no bolso O passageiro Corre o risco dele me dar 5 estrelas, né? Mas eu gosto de fazer isso? Não gosto Porque eu fico ali perdendo tempo Já podia ter deixado De repente pegava uma corrida longa Mas faz parte, né? Isso ocorre Não muito Não é com muita frequência que ocorre, não Vamos dizer, uma vez por semana Tu pega uma corrida dessa Comigo é assim Uma vez por semana Pelo menos eu pego uma corrida dessa Né? Que o passageiro pede pra parar E geralmente é em farmácia É farmácia ou loja de conveniência Pra comprar cigarro O cigarro é mais na madrugada, né? Que cigarro praticamente hoje Só vende em loja de conveniência Então foi esse o vídeo de hoje, né? Eu recomendo Não fazer essa vontade do passageiro Né? Não, não, pô, cara Pô, a corrida já é curta Ainda vou ficar parando Pô, desce aí Eu finalizo E você chama outro carro Pô, isso aí vai prejudicar Por quê? Você pode estar numa campanha Daquela de 20 corridas Que a avaliação Pesa, né? Avaliação Tem a avaliação mínima E a taxa de aceitação Mas aí não vem ao caso Porque tu já aceitou a corrida Mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem tá gostando do canal Se inscreva Quem gostou desse vídeo Dá um like Quem não quer perder nenhum vídeo É só clicar no sininho Que é a notificação Isso aí, tamo junto E vambora rodar, galera Já, né?